Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Viderima de Reuters ganha Pulitzer por imagens íntimas e devastadoras da pandemia na Índia, Reuters, de hospitais, crematórios e vilas remotas a uma encosta do Himalaia, estacionamentos e templos. Fotógrafos da Reuters produziram uma cobertura da pandemia de coronavírus na Índia, que capturou a disseminação da doença e o seu preço implacável. A equipe da Reuters venceu o prêmio Pulitzer de 2022 na categoria Fotografia Especial, por imagens que equilibraram, intimidade e devastação. Oferecendo um ampliado sentido de lugar, disse o júri. Veja as fotos da cobertura da Reuters ganhadora do Pulitzer. https 2. barra barra videreimage.reuters.com barra story. Reuters wins Pulitzer for Intimate Devastating in Mads of India's Pandemic. O fotógrafo-chefe da Reuters na Índia, Dani Siddiqui, que morreu em 21 de julho cobrindo a guerra no Afeganistão, tirou muitas das fotos, incluindo uma imagem aérea de uma cremação em massa que iluminou um conjunto habitacional de Delhi. Uma das fotos mostra uma mulher sem fôlego recebendo oxigênio em um carro em um estacionamento, devido à falta de espaço em hospitais. Outra exibe um jovem de 19 anos com roupa protetora ajoelhado diante do corpo da sua mãe, após ele ser levado para a cremação. Demonstrando que ninguém se sentiu seguro com a doença, Siddiqui também tirou uma foto de um santo hindu coberto de cinzas, colocando uma máscara antes de um ritual no rio Ganges. Danis foi o dono desta cobertura desde o início, disse a Madi Mazowod, fotógrafo-chefe da Reuters na Ásia. Ele deu furos com suas fotos, mostrando a escala da devastação em Delhi e nas áreas rurais. É um testamento da sua coragem e dedicação ao jornalismo. Apenas um mês depois de sair para o Afeganistão, Siddiqui estava no telefone com Sanan Irshad Matou, uma foto jornalista na Cachemira, discutindo uma maneira diferente de ilustrar a pandemia. Decidiram que ela visitaria um dos mais remotos campos de vacinação no país, a um passo da encosta do Himalaia. Sem estradas adequadas para carros, ela subiu em um pônei e seguiu trilhas para o local em Lidervat, a cerca de 3.400 metros de altitude, para tirar a foto de um pastor recebendo a dose. No oeste da Índia, o foto jornalista veterano Amit, Dave, tirou uma foto de uma trabalhadora de um forno de tijolos, coberta com véu tendo a temperatura checada em sua cabana durante uma campanha de vacinação. Adnan Abdi, amigo e colega de Siddiqui, que trabalhou com ele por mais de uma década, tirou várias fotos citadas pelo júri do Prêmio Pulitzer. Ele viajou para os arredores de Delhi para encontrar uma vila onde um homem havia arrastado uma espreguiçadeira para a sombra do sol de verão para que sua mulher pudesse deitar confortavelmente antes de receber reidratação. Em um tempo o Siddiqui estava dando oxigênio às pessoas que não podiam pagar, ele tirou a foto de uma mulher desesperadamente bombeando o peito do seu pai doente. No auge da pandemia, muitas vítimas foram cremadas sem a presença dos membros da sua família. Abdi tirou uma foto de partir o coração de voluntários carregando uma sacola com cinzas que não foram reivindicadas de um crematório. Além de cobrir a disseminação do vírus na vasta extensão da Índia, a equipe da Reuters teve que adotar medidas de segurança rigorosas. Usaram roupas protetoras, óculos e máscaras e desinfetantes neles próprios e em seus equipamentos. Tínhamos que voltar para casa para nossas famílias, disse Abdi. Isso é um tributo para ele, Siddiqui, de toda a equipe da Reuters, afirmou Abdi, que esteve em outras duas equipes que ganharam o Pulitzer, uma delas também com Siddiqui. Eu realmente sinto falta dele. Queria que ele estivesse aqui conosco, veja também.